E aí galera, curte Elden Ring mas não tem tempo pra ficar formando runas? Tem um parceiro do canal que vende runas tanto pra Xbox como pra PS4 e PS5 E eu vou tá deixando o link dele aí galera, no primeiro comentário fixado do vídeo E também aí na descrição do vídeo, tá? Então é só tá adquirindo aí através desses links, beleza? Então bora pro vídeo! Ouça minhas palavras Eu sou uma alhânia Espada de Miquela Eu sou uma alhânia Eu sou uma alhânia Eu sou uma alhânia Eu sou um Eu sou um Eu sou um Você é um O que é que você quer? O que é que você quer? Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O? O? O que é? O que é? O? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estou sentindo. Se você não tem que ver, se eu não me vejo o meu amigo, você vai me ouvir o meu amigo. Se você tiver alguma coisa, você vai se ver. Cid Clive e Jil são realmente vivendo. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Por favor... Por favor... Por favor... Cid 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 É isso aí. Não se preocupe. Eu sou uma pessoa que decidiu. Eu não sei se não, mas que eu não sei. Eu não sei se você iria. Eu não sei se não. Sim, Sido? Falei. Eu era uma mulher que se conhecia. Eu estava vivendo uma vida. Você. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Cido... Eu acho que eu vou usar o outro, porque eu vou fazer isso aqui. Mas eu não acho que eu não tinha dito. Eu estou sendo assim. Meus coitores... Eu estou falando de coisa que você não fazia. Eu acho que você não está com isso mesmo. Mas, deixa eu falar só isso. Você não tem o passado. Você não tem o que ter passado. Você não tem o que ter passado. O que é isso? Você também tem várias coisas, mas eu quero agradecer a você. Sim, eu entendi. Então é o último? Sim. O que é a vizinha? Vamos embora. Então. Música